Bom, primeiramente, só gostaria de deixar declarado aqui, deixar claro que a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol faz um belo trabalho e prepara exaustivamente os seus árbitros para conduzir o campeonato. Eu sou testemunha, nós somos sempre na Federação Paulista, nós somos testemunha do trabalho da Comissão de Arbitragem da Federação, um trabalho preocupado, um trabalho sério. O árbitro vem a Ribeirão Preto, ele vem preparado para apitar bem, ele tem toda a preparação física, toda a preparação técnica, acompanhamento. O árbitro vem aqui com totais condições de realizar o seu trabalho acontento. O que aconteceu hoje aqui foi lamentável, lamentável com o torcedor do Botafogo, lamentável com o torcedor de São Paulo, que não espera que a arbitragem influa decisivamente no resultado do jogo, em um lance. O lance do Zé Antônio, visto diversas vezes na televisão, deixa claro o excesso de rigor, houve excesso de rigor. O Botafogo vai representar a Federação Paulista sobre isso, na esperança de que o árbitro, em outros momentos, possa se conduzir de maneira correta, possa se conduzir de uma maneira transparente, tranquila em campo, preparação ele tem. Isso aqui não é lamúria da diretoria do Botafogo, não encarem como lamúria. A diretoria do Botafogo faz um esforço sobre-humano, e o Rogério pode falar disso, para manter o Botafogo em ordem, para manter o Botafogo na boa esteira da sua campanha. O que nos dói é uma arbitragem cujo resultado, cujo trabalho, influiu diretamente no resultado do jogo. Isso é triste para nós e é triste para todos os torcedores de futebol que estiveram aqui, sejam do Botafogo, sejam do São Paulo. Eu só queria, o Gustavo falou bem, eu só queria dar os parabéns aos torcedores do Botafogo pela presença, um agradecimento muito especial, contamos com ele no próximo jogo contra o Bragantino. E enaltecer o trabalho dos jogadores do Botafogo, que se doaram jogando com o jogador a menos desde os 22 minutos do primeiro tempo, depois com uma outra expulsão e os jogadores colocaram o coração na ponta da chuteira. Toda a diretoria do Botafogo só tem que agradecer esses homens que honraram a camisa do Botafogo. Contamos com eles no próximo domingo contra o Bragantino. Temos certeza que a classificação vem para a Série D e para ficar entre os oito. Infelizmente a arbitragem teve uma influência no resultado da partida, mas a diretoria continua com o seu trabalho, com as suas contas em dia e a gente só espera o apoio do nosso torcedor. É quem sempre vai estar do nosso lado, independente das outras pessoas, dos outros interesses. Tenho certeza que toda a nação botafoguense vai estar do lado dos seus jogadores e da sua diretoria. Presidente, dá para dizer o quanto a arbitragem talvez comprometeu o trabalho do Botafogo? Até porque o time está muito bem jogando em casa. Dá para modificar isso? Dá, claro que sim. Na verdade a gente sabe que enfrentar um adversário duro, mesmo o time reserva do São Paulo, no papel e no orçamento, tem uma folha muito maior que o Botafogo. A gente sabia que era um jogo difícil, não importa se é o reserva do São Paulo, seria um jogo muito difícil. Mas o time do Botafogo entrou em campo para jogar o jogo e aos 22 minutos do primeiro tempo a arbitragem influiu diretamente no resultado do jogo. Há muito trabalho aqui, essa comissão técnica trabalha muito. Esse grupo de jogadores trabalha demais. A gente só queria ter um jogo bem apitado. Um jogo apitado de maneira coerente e correta. Você trabalhar com 10 contra 11 desde os 22 do primeiro tempo é difícil. Até agora eu não entendi por que o Nunes tomou cartão amarelo. Até agora eu não entendi por que o Cortez acabou o jogo em campo. Eu não consigo entender como um jogador que desfere a quantidade de cotoveladas que o Cortez desferiu continua em campo. A mesma coisa vale para o Rodolfo. Houve uma falta clara de critérios. É claro que isso não foi proposital. Foi uma arbitragem num dia absolutamente lamentável e coincidentemente para um lado só. Coincidências acontecem, aconteceram nesse jogo. Outra coisa, enquanto o jogo esteve 10 contra 11, o Botafogo soube lutar e lutou bravamente. É muito diferente em um campo do tamanho do nosso gramado jogar 9 contra 11 ou 9 contra 10. Fechar sua marcação com 9 em campo é difícil demais quando outro time tem 10 ou 11. Eu não me importo com a derrota porque eu tenho certeza absoluta que o Botafogo vai se classificar no próximo domingo. Porque aqui há um grupo vencedor, aqui há uma torcida de peso e essa torcida de peso estará conosco rumo à classificação no próximo domingo. Agora, na prática, a arbitragem teve um peso fundamental no resultado do jogo. E eu digo mais, o São Paulo poderia até vencer o jogo, mas essa é uma história que nós nunca mais vamos saber. Porque a arbitragem resolveu definir o resultado aos 22 no primeiro tempo. Gustavo, foi dito que todos os 11 jogadores do Botafogo foram em cima da arbitragem. Tanto é que realmente o Zé Antônio não foi muito duro na jogada, ele foi dividido na bola. Esses comentários que aconteceram pela imprensa, dos outros clubes aí contra o Botafogo, você acredita que isso pode ter influenciado na arbitragem? Só para complementar, depois o juiz faz uma meia-culpa expulsando o Rodrigo Caio. Nem deveria. Certo? Que não merecia ser expulso. Certo? Aí para quê? Para quem ficar bonitinho na foto? É, na verdade eu acho que ele errou nas três expulsões. É incrível como você consegue errar em três expulsões. Quanto à tua pergunta, eu acho que na verdade isso aí é futebol. Se é para a gente ser patrulhado, por quem quer que seja, mídia, não importa, porque a gente joga futebol, futebol é isso. Futebol é você jogar e conseguir o resultado ao final do jogo de maneira leal. Eu gostaria de lembrar que o Botafogo não tirou nenhum jogador de qualquer um dos seus adversários, não contundiu nem levemente nenhum dos seus adversários, até aqui em 17 rodadas do campeonato. E nós já tivemos um jogador de dedo quebrado, que sequer falta foi nele, em plena Vila Belmiro, falta do Durval no Giovani. Eu não me importo com esses comentários, porque eu prefiro jogar o futebol sério, eu prefiro ter uma comissão técnica em um elenco de homens, do que ter futebol arte e continuar com 14 pontos. Eu não vou citar, mas é só a gente olhar na tabela. Eu sabe, então, mas psicologicamente, você acha que isso influenciou na cabeça da arbitragem, esses comentários? Eu acho que psicologicamente a arbitragem é preparada à exaustão pela comissão de arbitragem da Federação Paulista. Eu conheço o trabalho bem realizado, o trabalho sério, o trabalho digno realizado pelo Convénio Marinho. O árbitro chega aqui pronto, em condições físicas, psíquicas e técnicas para apitar bem o jogo. Essa é a federação que melhor prepara os seus árbitros no Brasil. Ela prepara com maestria esses árbitros. Ele teve uma noite para esquecer. Legenda Adriana Zanotto